Hoje, a Assis, que é o nosso maior cliente, o Daniel, que está aqui também no Bissol, outros que estão pela feira, que não puderam estar aqui com a gente, o João, que começou tudo com a gente, hoje tem a própria empresa, e todo mundo participa desse time. Alcançamos 2 gigawatts, graças a todos vocês, graças à parceria, e muito, muito obrigado por tudo isso. O Thomas vai também falar um pouquinho, ele é o nosso bebê mundial, ele está aqui para proteger a Candidium Brasil, pelo que ela tem feito, e pela faixa dele com todos vocês, a gente vai falar um pouco, pastorar o champanhe, e festejar e celebrar com vocês esse dia, muito obrigado. No final do dia, um grande obrigado aos nossos parceiros, amigos, a todos que nos ajudaram, a todos que nos acreditam, a todos que nos ajudaram a arrematar, isso é um alcançamento incrível para o todo o time. E, novamente, obrigado a todos que estão fazendo isso com nós, e eu realmente pedi a sua confiança, que nós vamos fazer mais gigawatts no próximo ano, então, obrigado a Hugo e o Imperium Brasil, que vocês gostaram. Obrigado. 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 Obrigado.